Eu estou aqui na Raiá do Colégio da Yamad. Estou super feliz, com certeza o Nain está aplaudindo em pé junto com os pais dele e os meus pais. E qual que é seu nome? Caroline Trolesi. Olha que linda, até a voz. Caroline, o que é o colégio para você? Nossa, o colégio, vir aqui hoje no colégio, assim, é muito gratificante, porque há 23 anos eu estudei aqui e hoje meus filhos estudam aqui. Então, assim, é maravilhoso, é emocionante, é emocionante. E o que é o colégio para você? É muito lindo, assim, tem crianças, amigos. Lindo e? É, a gente brinca, se diverte. Olha, e aí seu colégio é lindo por dentro e por fora, igual todos os funcionários, os pais, familiares que estão aqui. E o nome do senhor é? Marcelo, Marcelo Trolesi. Marcelo Trolesi, o que é o colégio para você? Olha, como a minha irmã falou, eu me formei aqui há 23 anos atrás, então, estar voltando aqui é muito emocionante, é gratificante. Inclusive, passei nas salas que eu estudei, então, eu estou bem emocionado de estar aqui hoje. Parabéns, parabéns por tudo. E anos, mais ou menos, você começou a estudar, lembra, com os óculos? E na quarta série, eu me formei em 99, terceiro colegial, então foram oito anos. Então, acho que eu estava com 15 ou 16. Você pegou o tempo do Nain, da Adelita, na cantina, Adelita da bala de yoga. Adelita, um abraço aqui desse pai, olha. Um abraço grande para você. E você está com os filhos, daqui a pouco está com os netos e os bis, né? Por que não? E você, me conta qual o seu nome e o que é o colégio para você? Boa noite, meu nome é Michel. Ah, o colégio para mim, eu não estudei aqui, eu não tive esse privilégio, mas a minha esposa e o meu cunhado estudaram aqui, eles sempre disseram coisas muito boas do colégio. E, nossa, eu só tenho a agradecer, né? Porque hoje a minha filha, meus filhos estudam aqui, então a gente fica muito feliz, porque o ensino é de qualidade, as pessoas que trabalham aqui são pessoas excelentes e a gente fica muito contente com o trabalho de vocês, parabéns. Então, mais uma vez, parabéns a toda a família aqui. Uma família linda, unida em todos os pontos, né? Lindo, lindo como essa criança falou, essa criança linda também. Qual que é o seu nome? Larissa. Larissa. Larissa, olha, Larissa, que linda. Então, olha, fica com Deus, paz, saúde, amor. Guarulhos, colégio da Yamaha, de Brasil e o mundo, universo, universo. Marabéns.